SEMEAD INTERVIEW, UMA CONVERSA COM QUEM FORMA OPINIÃO NA ACADEMIA Vamos conversar com a professora Erika Berti. Salve professora, boa tarde. Professora, por favor habilite o seu microfone que ele está mutado. Ah, aqui estamos. Boa tarde. Olá Erika, que ótimo poder encontrá-la aqui, mesmo que seja virtualmente, não é verdade? É mesmo, muito obrigada. Muita honra estar aqui com vocês no SEMEAD, grande sucesso. A honra é toda nossa, eu acho que a última vez que nos encontramos deve ter sido lá no Academy, não é isso? Sim, sim, a Card of Management e depois acho que no Strategic Management Society em Mineápolis. Positivo, Erika, positivo, Erika. Olha, bom, então, primeiramente queremos agradecer muito, tá certo? Você ter aceito o nosso convite para participar como keynote speaker aqui no SEMEAD. Agradecer também, não é, essa sua participação nessa entrevista. Nós, uma vez que tivemos que ir para o online, tá certo? Estamos buscando aproveitar o que tem de positivo. E aí, então, nós criamos essa iniciativa que chamamos de TV SEMEAD. A TV SEMEAD, ela está online, tá certo? Algumas pessoas até perguntaram se isso aqui era uma gravação. Eu falaram, não, não é uma gravação. Você está entendendo? Não é, não é isso? Estamos, inclusive, entrando online nas sessões e mostrando o que está acontecendo. E é uma forma da gente prestar informação ao congressista. Esse ano nós temos quase 2 mil congressistas, tem 1.950 e tantos congressistas no SEMEAD. E todos eles, quando entram na plataforma do SEMEAD, tem a TV SEMEAD. Ok? Então, todos eles estão acompanhando o que está acontecendo aqui na TV SEMEAD, minimizando ou aumentando a sua TV paralelamente ao que ele está fazendo no SEMEAD. Independente disso, a atividade do TV SEMEAD, nós resolvemos deixar aberta e broadcast. Então, está no YouTube, não sabemos exatamente quem está assistindo, mas imagino que pessoas que se interessam pela área de administração, tá? Então, Érica, eu sei, mais uma vez no Brasil, você está de volta no Brasil agora, ok? Estamos aqui na TV SEMEAD, não é? E gostaríamos muito de saber um pouquinho de você e um pouquinho do que você vai falar na sua sessão de keynote speaker, Érica. Muito obrigada, muito obrigada pela introdução. O SEMEAD está perto do meu coração, é uma grande honra saber que tem 2 mil inscritos. Eu atendi, submeti trabalhos e apresentei ao SEMEAD em 2003, 2004. Nessa época, o SEMEAD era muito menor, então, parabéns a todos os organizadores e a esse crescimento importante da pesquisa e do SEMEAD como um grande fórum de pesquisa e de apresentações. Então, eu sou brasileira, obviamente, doutora pela USP, eu e Maurício fomos colegas em algumas matérias e fazem 16 anos que eu moro nos Estados Unidos, como professora, dou aula na Metropolitana State University e hoje a gente está vivendo um momento muito interessante, como você falou, com o Covid, no qual nós, professores, eu já dava aula online, dava aula no que a gente chama aqui Hybrid, algumas semanas online, algumas semanas presencial, acho que esse é um modelo bastante interessante para o mestrado, mas muitos professores se viram de uma hora para outra ter que passar a dar aula online, muitos não estavam acostumados, né? E aí veio também as conferências online, mas o bonito disso tudo é que, como administradores, nós temos que resolver problemas, né? E fazer do melhor torná-los oportunidades e o fato, por exemplo, de eu estar aqui nos Estados Unidos e estar podendo participar do SEMEAD nesse momento é uma dessas oportunidades. E o que eu vou falar hoje é uma estratégia de ensino que ela também pode ser usada se você levar para conferências e journals específicos da aula de pedagogia para publicação, que é o estudo de caso. E o estudo de caso, ele é muito interessante, nesse momento que professores estão dando aulas online e eles querem levar um exemplo de uma história real em que os alunos podem estar resolvendo um problema apresentado no estudo de caso e discutindo aquilo e aprofundando nas questões conceituais e teóricas da disciplina. Então, ele é muito interessante, você pode usá-lo online, a aula online, ela não precisa ser só uma lecture, né? Só o professor falando. Nós aqui no SEMEAD estamos usando o Zoom e muitos professores usam. E o Zoom, por exemplo, ele tem... Você pode quebrar em grupos para usar o estudo de caso, fazer grupos, responder perguntas lá, promovendo toda a discussão que é muito interessante e trazendo mais uma forma dinâmica para a sala de aula. Então, ele tem vários benefícios do estudo de caso. O professor pode escrever um estudo de caso. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês, na minha palestra, que vai ser às três e meia da tarde, horário Brasil, certo? Boa. Quatro e meia. Quatro e meia. Quatro e meia da tarde, horário Brasil. É uma e meia para mim, quatro e meia para vocês. Eu acho que tem muitos professores que já adotam o modelo do estudo de caso, mas usando o material de outros professores que publicaram, que desenvolveram. O que eu vou falar aqui hoje é como você, professor, pode escrever o estudo de caso e publicar. Então, você vai estar, ao mesmo tempo, juntando a área de ensino com a área de pesquisa e, às vezes, até a área de extensão. Então, vem para a minha palestra. Você vai gostar. Vou trazer para vocês uma aula bem dinâmica para que a gente possa trocar a minha experiência com vocês. Tenho certeza que muita gente do CMEAD está interessada nessa temática, Érica. Ou seja, é muito comum como professores usarmos, está certo? Esse método pedagógico de estudo de caso. Mas quantas vezes você ficou pensando, puxa, mas o caso podia ter mais isso para poder perguntar aquilo? Ou então, como é que eu consigo, vamos dizer assim, encontrar um caso que possa ser apropriado para a disciplina que eu estou ministrando? E por que não elaborar um caso, está certo? Ou seja, elaborar um caso pode ser uma das melhores maneiras para você complementar, vamos dizer assim, as suas ferramentas didáticas. Então, eu tenho certeza, Érica, muito interessante. Os congressistas vão realmente poder... Será muito útil a sua palestra. E nós desejamos aí todo sucesso. E, uma vez mais, reitero os nossos agradecimentos à sua participação aqui conosco, Érica. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, Maurício, por organizar esse belíssimo evento, realmente, dos 2 mil participantes. É muito bom. E venham para a minha palestra. 4h30 da tarde, horário Brasil. Te vejo lá. Um abraço, Maurício. Muito sucesso. Combinado. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, 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 tchau.